Olha, chuva caindo lá fora A casa inteira só pra gente Será que pode melhorar? Que tal um chocolate quente? Olha, tá tarde pra eu sair embora Não é melhor você ficar Te empresto uma roupa minha Se bem que nem vai precisar Olha nos meus olhos e a minha mente Vai que de repente a gente tá pensando igual No sofá da sala Energia surreal Aqui dentro a mão lá fora temporal Olha, chuva caindo lá fora E a casa inteira só pra gente Será que pode melhorar? Que tal um chocolate quente? Olha, tá tarde pra eu sair embora Não é melhor você ficar Te empresto uma roupa minha Se bem que nem vai precisar Olha nos meus olhos e a minha mente Vai que de repente a gente tá pensando igual No sofá da sala Energia surreal Aqui dentro a mão lá fora temporal Aqui dentro a mão lá fora temporal Soінhão Logo na hotel O такие trzeba Aqui dentro a mão lá fora Lila